E o torcedor do Vitória, hein? Tá sorrindo à toa, o Leão voltou para a primeira divisão. O jogo contra o Ceará teve um gostinho de tudo, alegria, drama, suspense e muita, mas muita felicidade mesmo. 35 mil pessoas fizeram a festa no Barradão e mesmo com um empate em casa, o torcedor já pode gritar Primeira, primeira, eu sou da primeira. A confiança de uma torcida em um sábado histórico. Hoje tem festa aí no Barradão, gente, vamos nessa. É a festa do Leão, é a primeira divisão, meu irmão, vamos subir hoje. Otimismo espalhado no trânsito vermelho e preto. Já tá na Sariá com o fã dele. Vitória, vamos na Sariá! Tô vindo de barreira só pra ver o Vitória ganhar. Torcedores de várias partes. Teve gente que fez até caravana. Essa é uma caravana especial. São 25 torcedores de uma mesma família, a família Moutinho, em direção ao jogo mais importante do Vitória no ano. E olha, uma turma pra lá de animada. A energia é outra, né? Vamos todos para o Barradão, torcer hoje, que hoje é o jogo mais importante rumo à primeira divisão. O rubro negro, muitos deles. 35 mil em festa na chegada ao estádio. Esse cara sou eu, nós somos de primeira. Vamos subir, nego! Vamos subir, nego! Dentro, um espetáculo. Com direito a convidada especial. Do alto, Ivete Sangalo. Desceu do helicóptero cheia de energia, mesmo com o pé machucado. Eu reservei esse sábado na minha agenda. Eu não fechei show pra poder vir prestar essa homenagem ao meu time, que vai me dar grandes alegrias hoje. Como em 2007, entrou no campo e em sintonia com milhares de rubro-negros, ansiosos, aguardando o acesso. Tudo pronto para a decolagem, avisava o comandante. Prociga a torre, proceda a torre. Pode liberar a pista. Aqui na batiana. Ok. Acesso é a primeira divisão. A bola rolou e o Vitória com as turbinas a mil. Dinei quase marcou por duas vezes. Mas foi o Willian que fez o time levantar voo. Ivete Sangalo estava ligado. O Willian, ele dá uma olhadinha. Viu o goleiro caindo. Deu um tapa na bola pra fazer 1x0 vitória. No segundo tempo, o Willian quase marcou o segundo. Parou na trave. Quando tudo caminhava bem, uma turbulência. O Ceará marcou e gerou certa aflição na torcida. Mas bastava um empate para o gol rumo a Série A. A pito final. Fogos. E o grito que esperou por dois anos pode ser dado finalmente. Agora a Série A, bora a vitória! Bora a vitória! O melhor dia aqui do ano 2012 é hoje. Com certeza é hoje. No campo mais euforia dos jogadores. O importante mesmo era festejar. Do lado de fora, o trio elétrico animava a multidão. Agora é tudo nosso, é a primeira divisão. Muito feliz, muito feliz. Muito feliz, muito feliz mesmo, meu irmão. Um carnaval rubro-negro antecipado. Quem se preocupa com o horário? Tem hora pra acabar, agora pra acabar. Agora é dormir, cabrinha, galera. Vamos lá com tudo. Oh, 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 oh. O cara se misturou com o torcedor, conversou com o Inves de Sangalo, comemorou com os jogadores e no fim chorou de emoção. O cara se misturou com o torcedor, conversou com o torcedor, conversou com o torcedor. No dia em que o Vitória subiu para a Série A, está imperdível. O Globo Esporte de hoje fica por aqui. Até amanhã, pessoal. A gente se despede com a bela festa da torcida rubro-negra e a emoção dos jogadores depois de garantirem o acesso do Leão para a elite do futebol brasileiro. Parabéns, Vitória. Seja bem-vindo de volta à Série A. Até amanhã. Tchau. Tudo na vida vem com sacrifício, depois a recompensa é mais gostosa. Se vier fácil, não teria essa graça. Agradecer a todo mundo que fez essa festa maravilhosa. Estamos na primeira. Está todo mundo de parabéns aí, essa torcida linda aí. Só comemorar. Vitória é a primeira de vitória. Eu honrei essa camisa sempre quando eu entrei. Eu amo esse clube. Espero poder cerrar a carreira aqui. O mais importante é o Vitória na Série A. E a gente conseguiu deixar. O grupo foi guerreiro e no momento certo a gente decidiu. Estamos aí na primeira e agora é só alegria. O torcedor tem que comemorar porque estar na Série A é um título. Agora vamos deixar eles comemorarem. Agora a festa é deles. Não é mais nossa, não é deles. Eu sou o nome da história. Eu sou Vitória com emoção. Eu sou um grito de glória. Eu sou Vitória de coração. Sou leão da barra, tradição. Eu sou vermelho e preto, eu sou paixão. Pelos cantos do Brasil, nosso grito já se ouviu. Eu sou o nome da história.